Chocada, gente! Vamos lá, time, vamos lá! Que treta! É, treta, colegas! Mas olha isso! Eu tava assistindo uma live do Karim Smae agora, gente, porque foi o seguinte, eu não sei se vocês viram que a Luísa Sonza lançou um documentário na Netflix, né? Eu assisti agora, muito bom o documentário, conta bastante da vida dela e principalmente do que ela passou na internet, do hate que ela sofreu, né? Pessoal jogando ódio em cima dela e tal. E nessa parte do hate, do ódio, ela botou um trecho do Karim Smae falando dela. Eu fiquei muito chocada de colocar isso na Netflix, né? Do Karim Smae falando dela. E foi na época do casamento do Karim Smae com o Lucas, que teve negócio de ir no casamento, não ir no casamento de Whindersson e Luísa. E aí teve meio que uma confusão. Eu não lembro direito, gente, da confusão, porque é muita treta, né? Pra gente lembrar, isso já tem muito tempo, mas eu lembro que deu uma confusão. Aí o Karim Smae abriu uma live que as pessoas estão detonando o Karim Smae, porque eram vendo na Netflix, né? Ficou como se o Karim Smae tivesse causado o hate na Luísa, então vendo na Netflix, não detonando ele. E ele abriu uma live e falou que sim, ele falou coisas infelizes na época, que isso já tem muito tempo, que ele amadureceu muito, que ele errou, mas que a Luísa também falou coisas infelizes. Ele falou que foi muito tenencioso isso, de colocar um trechinho de tudo que ele falou na Netflix, que ele achou bastante tenencioso, que a Luísa também falou coisas dele, como, por exemplo, ela acusou ele de querer matar o Whindersson. Eu não sabia disso, gente. E ela falou na época que ele queria matar o marido dela, que na época era o Whindersson. Então ele conta que teve coisa errada das duas partes, os dois falaram besteira, mas que ele já tinha se resolvido com a Luísa e ele não entendeu por que colocar isso na Netflix. E aí a Luísa, olha que coisa doida, tava fazendo live, enquanto o Karim Smae tava fazendo live, os dois estavam fazendo live, gente. A Luísa de maquiagem, outras coisas e tal. E aí falaram pra ela que o Karim Smae tava falando dela em live e aí ela falando, tá falando o que? Tipo, tá, beleza. E aí ela só falou que ele sim foi desnecessário. Então eu vou jogar tudo isso pra vocês, fiquem com a treta. Antes de... Mito. Aí dois dias antes do meu casamento, dois ou um dia, que vocês vão lembrar, vocês, né, galera das páginas aí, vão lembrar. Isso me frustrou muito porque era uma coisa que, tá, eu já tinha, o Whindersson não viria, já tinha conversado com ele e eu não tava falando nada sobre isso. Só que um dia antes começou a sair um monte de coisa. O Whindersson não vai pro casamento de Carrinhos Maia, desiste do casamento de Carrinhos Maia. Na minha cabeça, eu achava que tinha sido ele que tinha mandado fazer, ou não sei o quê. Mas aí, hoje eu entendo como funciona esse mundo, como funciona essa parte da fofoca, sabe? Então eu tenho certeza que não foi ele que mandou fazer, nem a própria Luísa. Só que na época, imagina, eu já tava frustrado porque ele tava... Tinha saído da vila pra vir gravar televisão. E aí, do nada, um dia antes do meu casamento, começou a surgir essa notícia, aí ficou maior do que a notícia do próprio casamento, e isso me deixou muito irritado. E aí, tanto é, o que é que eu ganharia? Muita gente dizendo, ah, ele queria hype em cima do Whindersson, hype em cima da Luísa. Gente, a Anitta tava sendo minha madrinha, o Alok me deu... O Alok tava cantando o meu casamento, safadão. Todo mundo sem imaginar, todo mundo. Tava Simone, tava todo mundo lá. E a minha raiva não foi porque ele não quis ir. A minha raiva foi porque começou a sair as notícias. Um dia antes do meu casamento, o povo começou a me criticar muito. Então, com a cabeça que tava acabando de chegar no mundo da fama, pirou. Então, é uma coisa que eu me arrependo muito, muito, hoje com a maturidade que eu tenho, com 32 anos de idade, eu jamais faria tudo aquilo. Um dia depois, ir pra internet, começar a esculhambar, ir não sei o quê. E meu marido não merecia isso de maneira nenhuma. O Lucas não merecia isso de maneira nenhuma. Sabe? Era o nosso momento, uma coisa mágica. E aí, se transformou em um circo, por minha causa. Porque se eu tivesse ficado calado, e na minha, hoje eu ficaria. Mas naquela época, até um dia desse, eu não sabia, tudo eu queria responder, tudo eu queria rebater. E aí, pra vocês entenderem, porque já tá saindo em todo lugar, e aí, mais uma vez, o povo me criticando. A Luísa colocou agora na série dela apenas uma fala, que foi tendenciosa. Eu acho que esse recorte, eu já tinha conversado com ela, inclusive, a gente já tinha, né, tava tudo certo, tudo bem. E colocou esse pedaço da fala lá, e aí, ok, eu republikei, e disse, ó, evoluímos, tá tudo bem. Ela também teve falas muito infelizes. Ela falou, esse cara quer matar o meu marido. Isso é uma grande, eu acho que mais do que essa fala que eu dei pra, dando uma visão do que eu acreditava, do que eu via ali, que ele não tava bem, que também já retiro também, porque eu não entendo nada. fui infeliz, fui um grande babaca, porque, no fim das contas, quem sabe da vida do casal é eles, né? Assim como eu tenho teto de vidro, eu jamais poderia opinar. Então, mas eu estava muito irritado com a história do casamento ainda. Tá? então foi esses momentos aí de um completo idiota e que hoje também eu não faria, peço perdão, mais uma vez, já tinha falado com eles. Mas o que também me fizeram, essa fala, esse cara quer matar o meu marido, como se eu estivesse vivendo com o marido dela 24 horas por dia, ou fazendo grandes coisas, e desculpa, mas não é. A gente teve ali nossos arranca-rabos dentro de um cenário de gravação, porque eu não estava feliz, e acabei descobrindo que ele também tinha parte, que ele era dono também da empresa Dona Stop, e na época não me foi me comunicado. E disse, Oxente, como assim? O rapaz tem parte na minha carreira e eu não estou sabendo, então mexeu, né? Depois eu fui entender que cada sócio tinha um pedaço e tal, mas poderia ter me comunicado na época e não me comunicaram, mas isso também é o de Mendes. Então, só para vocês entenderem. Então, que isso acabou, esgotou, colocou na série novamente e também eu não estou afim de ser atacado e criticado. Do mesmo jeito que ela é muito atacada, que ela é muito criticada e a gente entende o quanto essa menina sofre, o quanto ela passou por coisas, sabe? É só uma menina. Eu entendo muita coisa que fizeram com ela e sei que muita coisa é errada porque as pessoas julgam mesmo. E uma mulher tentando fazer o seu papel, sendo empoderada, né? Criando um conceito, lutando. A menina canta... Assista uma série. A menina canta desde novinha, sabe? Desde novinha. Ela luta. Eu sei como é isso. Então deve ter mexido com a cabeça dela o fato de invalidarem tanto ela por causa... Porque tem um marido muito famoso que também é muito talentoso, que inclusive eu sou fã demais do cara. Mas eu acho que é válido porque eu estou encerrando muitos ciclos na minha vida e como esse ciclo voltou agora, no momento que eu estou na minha casa aqui com meus pais, que eu estou me reeducando, me reestruturando como ser humano, não quer dizer que não vai falhar porque eu tenho certeza que eu vou vacilar muito ainda. mas é isso, para que fique claro, sabe? Eu não queria mais uma vez ser o vilão da história de coisas que foram falhas de ambos os lados, tá? Ah, sua falha foi maior ou menor, tá? Mas não importa. Também teve muitas coisas que naquele momento foram muito... Um dia do meu casamento que poderiam ter sido poupadas também, né? Mas é isso. Então, zero rancor. Por favor, quem for republicar essas coisas, não coloca de uma maneira que parece que eu estou atacando alguém porque não é isso. Eu só estou relembrando as pessoas que tiveram falas ruins de ambas a parte e lá a fala foi muito negativa porque me acusou de tipo assim, esse cara quer matar o meu marido. Então, isso vai além. Isso vira uma parada de crime. Entendeu? Só para que fique claro. Mas, de resto, desejo todos para a Luísa. Eu acabei virando fã das músicas dela. Eu espero que ela leve o Brasil para o mundo na questão musical e que ela conquiste todos os seus sonhos. O Whindersson nem se fala, sabe? Nós éramos... Todos eram muito jovens. Todos eram muito jovens. Tanto o Whindersson quanto a mim, nordestinos, saindo de lá com medo com um monte de coisa. Não tem ninguém ruim, não tem ninguém vilão. Só tinha gente imatura. Tá? Então é isso. Só para que fique claro porque como veio agora essa série, ela está num momento de muito auge na vida dela e a minha comunidade já me atacou por tanta coisa há tanto tempo que nesse momento eu não queria realmente ser o vilão de uma coisa que está resolvida desde lá em 2019. Então é isso. Um beijo para todo mundo. Que Deus abençoe. Desculpa ter que abrir uma live para falar sobre isso. Tá? E um beijo para todo mundo e obrigado por não desistirem de mim e continuarem comigo aqui. Eu como influenciador prometo cada vez mais tentar evoluir. Não vou ser 100% nunca. Vai ter momento que eu vou surtar. Vai ter momento que eu vou mandar o povo se lascar pra puta que pariu. a gente já fez as pazes lá no negócio da da Anitta. Mas que ele foi vacilando e foi. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Que aí nunca errou. Que atira a primeira pedra. E também não. Que foi? Que que é isso? Meu vídeo. Dançando. O Flávio deu aula hoje. Maciel deu aula. Maciel não deu aula. Maciel não deu aula? Falou que teve um compromisso. Não podia ir. Maciel. Tu tava na praia, mulher. Tava na praia. O compromisso. O compromisso pra praia. Injusto. Nossa, eu queria muito ter ido pra praia. O canto do nariz. Ajeita. Já vou ajeitar, gente. Calma. Ele tava apenas comentando sobre o documentário da Netflix. O que que ele comentou, gente? Eu não vi. Eu não vi. Canta na Casa da Barra. Como é que é isso aí? A Casa da Barra. É lá em Maceió. Ah, eu amo Maceió, cara. É um reality show? É. Como se fosse um reality que ele faz com o Instagram. Mas é full assim? Pra sempre? Não. É a pessoa que tá acompanhando os stories, né? É. Tem trechos nos stories e ele faz umas lives e umas dinâmicas de... Jogo da Discord. Jogo da Discord? Eu não participo. Eu só canto. A mulher do nada chamando a Luísa de vadia. Arrasou. Ele falou isso aqui. Arrasou. O que que ele falou? Ah. Todo mundo tem direito de evoluir. Assim como Luísa hoje em sua melhor fase, também estou. Lá atrás tudo era levado a sério demais. mágoas do dia do nosso casamento. Coisas de trabalho. Hum, sim. Eu não sabia lidar com toda aquela pressão e comecei a ter síndrome de perseguição hoje. Não sei se eu vi toda coisa que eu tô indo. Yes! O que é isso? Nessa Miss